Estamos de volta com o programa Ideias e Ações, conversando com o cabo Adriano Santana do projeto Fumaça Zero Drogas Jamais e com o Givaldo Santos, que é presidente da Associação dos Moradores do bairro Santa Tereza. O bairro Santa Tereza é um bairro grande. Todo mundo participa da formação da associação, da contribuição da associação? Na verdade é um bairro pequeno. É porque junta tudo ali, né? Na verdade o nosso conjunto, como bem falei, foi criado no ano de 1985 e foram uns 550 casas na época. Hoje ainda está com 600, 700 casas mais ou menos, muitas pessoas que estão do lado. E nós temos uma participação boa, nós temos uma participação de mais ou menos 400 moradores. Contribui, contribui com uma taxa irrisória de R$ 5,00 mensal. Os comerciantes locais contribuem e graças ao trabalho também do Cabo Didi, junto com a associação, nós conseguimos botar uma companhia da Polícia Militar, onde os moradores também ajudam a participação da Polícia Militar. Graças à participação deles e o nosso projeto na comunidade, conseguimos diminuir o índice de mais de 40% da nossa comunidade. Nós conseguimos diminuir aqueles aviãozinhos, como o Cabo Didi acabou de falar, que nós tínhamos na praça constantemente. Então, graças a esse projeto e a associação envolvida, o trabalho global com a comunidade, nós conseguimos diminuir muito o índice de violência na comunidade e conseguimos aumentar mais ainda a participação dos moradores na associação. Esse projeto começou lá em 2013, não é isso? Em 2013. Em 2013. De lá para cá, como é que vocês fazem o balanço? Quatro anos de projeto? Positivo, né? Porque além do Santa Tereza, algumas comunidades ficaram sabendo do trabalho e começaram a pedir a expansão. Hoje o projeto está em dez comunidades, né? Inclusive tem uma comunidade, Largo São Conrado, que dos coordenadores aos professores, todos são da própria comunidade. Então, assim, o pessoal fica achando como é que funciona. A própria comunidade que toca o barco... São de casa faz milagre, né? E, assim, excelente o trabalho feito no Largo São Conrado, com os coordenadores e os professores. Temos também em Areia Branca, em Areia Branca a gente tem a ajuda da Escola da Prefeitura, que é o local que é cedido. Temos também no Japãozinho, no condomínio Jamino Alberto, né? Temos em torno lá de 200 crianças participando de Karate, capoeira, futebol de salão e também tem a questão das mães que fazem zumba, né? Então, assim, temos em várias comunidades e que vem crescendo e tendo pedidos para ir para outras, né? Tipo, Soledade, Augusto Franco, Barra América, mas só que, assim, não pode ir muito além, né? Porque a gente depende muito da ajuda dos patrocinadores para que a gente possa ter material, tatame, kimono. Graças a Deus, kimono a gente não falta porque, assim, a crise do SESI, ele sempre vem ajudando a gente com o kimono. Então, assim, mas sempre tem essas questões que vai limitando, né? Mas, graças a Deus, é positivo. Essa importância desse auxílio, que tanto por poder público pode ajudar, cedendo espaço ou através de outra forma, quanto à população, os comerciantes locais, é extremamente importante para aumentar esse projeto. É, de grande importância, né? E como o Givaldo falou, no Santa Tereza ele funciona por causa dos moradores e dos comerciantes, né? E em outros locais, ele tem apoio de igrejas também e de outras associações que cedem o espaço para que a gente possa manter as atividades nesses locais. Para manter a associação também precisa desse auxílio, além do auxílio dos moradores dessa taxa, né? Sim, sim, sim. Graças a Deus, nós temos, assim, um valor absurdo em termos de energia, água, mas nós temos, assim, uma despesa extra. E graças a essa contribuição, vem ajudando a manter o prédio, vem ajudando a tocar o barco. Graças a Deus, nós não temos problema nenhum em termos de dívidas, né? Perante ao órgãos públicos, né? Dez, a Energipa, não temos despesa nenhuma. Nós conseguimos, através da contribuição, tocar o barco. Não é muito, mas dá para a gente organizar. Quando a gente tem uma gestão boa, transparente, que pensa em trabalhar, que pensa nos melhores, não tem problema. Dá para a gente trabalhar sem problema nenhum. E é importante que os parlamentares, deputados, vereadores conheçam a realidade de cada bairro, para que possa também pedir mais benefícios para aquela comunidade. É, é importante, sim. Inclusive, a gente tem ajuda de alguns parlamentares também, né? Que ajuda ao projeto. E fugindo um pouco, não, né? Estamos no assunto, eu estava conversando com o parlamentar, passei criado o dia estadual de prevenção ao uso de drogas, que será dia 22 de setembro, né? Que esse parlamentar foi o deputado Jorge Passos. Eu creio que deve estar nos trâmites da casa. Da Assembleia, né? É. Para colocar um projeto de lei, para instituir esse dia. É. É importante esse marco? É importante, porque assim, falar só que está combatendo é bom, mas vamos para a ação, vamos para a rua, vamos ver o que está acontecendo. Como eu falei, vamos ver o que está acontecendo nos bairros, né? Não é que a gente acabou, não. Tem. Lá a gente sabe quem tem, a gente mapeia toda a situação, entendeu? Lá a gente tem um espaço que é cedido por um comerciante, Ronaldo, a gente chama ele Ronaldo da Padaria. E nesse espaço, a gente vê que o pessoal vai para lá. Então, lá a gente conversa com eles. É um espaço onde tem sinuca, totó, pingue-pongue, grátis, a gente não cobra nada. Então, daquele espaço, a gente começa a conversar com o pessoal e a gente vai mapeando toda a região, né? Às vezes, alguém começa a utilizar determinada droga ilícita e aí, através dessa conversa e dessa interação, vocês conseguem saber onde estão acontecendo algumas coisas? Quando eu fico sabendo assim que tem alguém nesse estado suspeito, eu geralmente vou e converso, entendeu? Sem fazer alarme, sem... e geralmente dá certo, né? As crianças ou os adolescentes, ele vê que a gente mostra a realidade, né? Eu tinha umas fotos de lápis de cemitério e nessas fotos você via que só eram jovens, de jovens. Então, assim, é umas fotos impactantes, então a pessoa acaba até vendo o que é mesmo da vida, né? E até os noticiários que a gente vê aí, essa guerra do tráfico, quem mais morre... Quem mais morre não, quem morre é só os jovens mesmo. É, a vida é muito curta, né? É, muito curta. Para quem é usuário, né? Muito curta. Eu uma vez abordei um rapaz, acho que ele tinha 14 anos, entendeu? Disse que não era dele, não era dele, então assim, a gente conduziu na época para a delegacia e não foi três meses no mesmo local, só que, assim, cometeram homicídio contra ele, no caso. Então, assim, geralmente a gente vê essa situação e eu fico me perguntando cadê o poder público nessa situação. A gente vê as crianças e lá na frente vê o trágico fino. Eu tenho 11 anos de rádio e patrulha, então assim, eu vejo crianças de 13 anos, com 15, morrer e assim, e está continuando. A guerra está aí. É visível, só não vê quem não quer. Ou a gente não quer ver, né? Pode ser também. A sociedade não quer ver, né? Não quer enxergar, porque parece que só enxerga o problema quando ele passa a fazer parte da sua família. É porque, assim, quem vem para o centro vem pela 13 de julho, vem pela beira-mar, mas a gente que patrulha os bairros periféricos, a gente está vendo a real situação do povo. E quem faz também trabalho social por aquela área do mercado, né? É uma área bem complicada. É, bem... Final de tarde, início de noite, é uma área de gente que realmente faz o uso da droga, né? Tem muitos usuários naquela área, muitos. E, assim, não só aí. E esse trabalho de Fumaça Zero, eu acho que é extremamente importante por isso, porque ele começa a combater daquela região, às vezes, onde a criança tem o acesso, aí vai ficando jovem e aí, às vezes, não quer se mostrar ali para aquela população do bairro onde ele nasceu, onde ele tem muitos conhecidos, e acaba migrando para outras regiões e aí encurtando a sua vida, né? É, acontece muito também. Com relação a você e o seu dia a dia de policial, como essa realidade, às vezes, se aborda, né? Como você disse, um adolescente, logo, logo, tempos depois, você percebe que aquele foi vítima de um homicídio. A sensação? Assim, é uma sensação muito estranha, né? Porque você acaba vendo crianças, acompanha, que não queira, você acompanha, porque a gente sabe, nos bairros, onde, como eu falei, né? Tanto a gente sai mapeando e o dia a dia a gente vai conhecendo quem é quem. Então, assim, quando a gente chega aí, acaba perguntando, cadê fulano? Ah, fulano morreu, foi o que mataram. Então, assim, através do WhatsApp, a gente acaba acompanhando também essa situação, as fotos, entre a borda, tá na esquina, daqui a pouco, dois, três dias, tá a foto no WhatsApp. Então, assim, é muito triste, entendeu? Eu fico triste porque são vidas que estão sendo perdidas, né? Na associação, a associação é essa também. É. Hoje em dia, mas não, né? Que vocês já conseguiram. Hoje em dia, graças a Deus, não. E como você está bem abordando, essas pessoas que às vezes vêm com o intuito de querer botar, plantar esse mal na comunidade, através dos próprios colegas, dos próprios alunos mesmo do Projeto Famaça Zero, eles mesmos dizem, não, nós aqui, nós não queremos isso. Nós temos um trabalho voltado para conscientizar as pessoas sobre as drogas. Nós queremos agradecer também a Guarda Municipal, que tem um grupo de bonecos, que eles trabalham também com a droga, foi para a nossa comunidade. A Polícia do Choque também levou os cães de guarda, mostra como é que funcionam as coisas. Então, nós temos esse trabalho, não só de atividade, como a droga, como também nós temos essas pessoas que trabalham fazendo suas atividades dia a dia. E a gente convida também para a nossa comunidade, para que possam mostrar para os jovens como se comporta um drogado, como é a reação dos animais, como se deve fazer. Isso tudo a gente passa não só para os adolescentes, como também para os pais que participam na nossa praça. A gente junta a praça, junta todo mundo e conseguimos fazer também essa realização na comunidade. E é triste para qualquer comunidade você perder alguém que você conhece desde pequeno, né, que está nesse mundo. E queremos aqui passar para vocês, para todos, todos, todos. Olhe bem seus jovens, olhe sua família, que infelizmente, até dentro da nossa própria família mesmo, a gente acha que não tem, mas vamos cair na realidade. Existe. Então, sobre essa questão de identificar, como identificar, essas dicas que vocês podem dar e a relação, a importância da relação de saber, a droga é um papel de quem, quando acontece, para combater é só da polícia? Quem é que deve combater? É uma somação? Sobre esse assunto a gente volta já, já.